Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete Meu nome é Luiz, aqui da Clara Se você gosta de vídeo desenvolvendo tecnologia Deixa só o like nesse canal, nesse vídeo E se inscreva no canal Que aí sim, você vai ajudar demais O canal CPU na Gabinete Vamos conversar aqui sobre o iPhone Que foi lançado de dia de ontem Eu estou mostrando esse vídeo dia 13 Sinceramente, zero expectativa De ser uma coisa uau Eu não sou fanboy de Apple Já gostei muito No passado, e parei de gostar no 6 E na minha opinião O 6 foi onde começou Algumas cagadas Vamos lá, vamos conversar Sobre o iPhone 15 Primeiro de tudo pessoal, não venham nos comentários Que todo vídeo de iPhone é a mesma coisa O pessoal que defende iPhone Enchendo o saco de quem Não gosta de iPhone, e quem não gosta de iPhone Enchendo o saco de quem gosta de iPhone Cara, se você gosta do celular O problema é seu, tá? Se você não gosta O problema é seu também Ah, não gosta porque não tem dinheiro Nada a ver uma coisa com a outra Então se controlem, tá? Vamos lá Gigante de Cupertino Trouxe os modelos 15 15 Plus 15 Pro E 15 Pro Max, tá? Vai até 14 mil reais É um, literalmente um Celta Agora sim, realmente é um carro Um carro que dá pra andar Tranquilamente no dia a dia E não é nem zoeira, tá? Eu não vou nem mencionar tanto preço aqui Vocês já sabem Já estão cansados de saber Que o negócio é caro E que sempre vai ser caro E porque tem gente que paga Enquanto tiver gente comprando Tem gente vendendo por esse preço Todo dia sai Um espertão de casa E um cara que não é tão espertão Pra não falar outra coisa E tem dia que ele se encontra E aí, dá nisso daqui Basicamente o iPhone 15 Que é o mais basicão E o iPhone 15 Plus A novidade dele é Uma tela maior Tá? É uma tela maior Uma tela com melhor qualidade Pelo amor de Deus, né? A Apple nem fabrica a tela A tela não é nem deles Mas a tela é nova Tudo bem Vai pagar 7 mil Uma tela nova Aí você vai pensar assim Pô, Luiz Tá bom, mas E a outra novidade? USB-C Nossa Aí sim Até porque aquele cabo Lightning É uma vergonha E sempre vai ser Porque a Apple gosta De ficar exclusiva E é muito difícil Ela se render A uma tecnologia Certo? Tudo bem O jovem afrioto Mas o USB-C Quem criou É a Apple Lá no MacBook Há muito tempo atrás Então Não fazia nenhum sentido Os celulares da Apple Não vim com o cabo Com a entrada Pra tipo C Ah, mas tal Empresa popularizou Tá Tudo bem, cara Tudo bem Mas o USB-C É muito prático Se todos os celulares E todas as entradas Fossem USB-C O mundo seria Muito mais tranquilo Vai por mim Então o USB-C Agora vai vir no iPhone E é uma novidade Sendo que tem celular De 400 e 500 reais Por aí Que já vem com o USB-C Há anos Não tem novidade Nenhuma No mercado Ah, mas Pra quem gosta de Apple Isso é uma novidade Muito grande Porque Tá bom Vamos considerar isso Mas o pior Tá pra vir Tem as câmeras Aqui Toda aquela baboseia Megapixel Não considera-se Como uma câmera melhor Precisa do processador Processar a imagem Então não caia nessa Tem um corpo agora E esse aqui É um grande detalhe Que você precisa Prestar atenção Quando a Apple Inventou moda De ficar mudando A carcaça do iPhone Lá no iPhone 6 O iPhone 6 Começou a dobrar Sozinho No bolso das pessoas E se a pessoa Fizesse o mínimo De esforço Ele dobrava no meio Ok Corpo de 65% De alumínio Né Reciclado O iPhone 15 Estará disponível Nas cores rosa Amarelo Verde Azul E preto Uau Uau Tá bom Bonito Eu acho bonito Eu acho bonito Mas é literalmente O mesmo celular Me desculpe Eu não consigo Ou eu sou muito chato Que eu devo ser mesmo Mas Não dá Olha isso aqui É a mesma coisa E aí Aqueles memes Que se repetem Todos os anos Vão se repetir novamente E vai ter gente comprando Enquanto tiver uma marca Fazendo isso Vai ter gente comprando E ponto Acabou Acabou Não tem muito o que fazer Os 75% De alumínio reciclado A gente tem que ver Como é que é A estrutura do celular Porque na última vez Que eles fizeram Mudança de corpo Do celular Deu ruim Eu acredito Que eles arrumaram Com o tempo Isso daí E não vão acontecer de novo Não é mesmo Além da bateria Que eles mencionam Que durar o dia todo Eu vou nem entrar Nesse mérito Que vocês sabem Que não dura iPhone 15 Pro E iPhone 15 Pro Max Eles tem diferenças Na tela Eles tem uns Negocinhos lá Diferenciados Que por exemplo Ele tem um Um processador Diferenciado Que é o Bionic A17 Pro Só que tem um pequeno problema Nos processadores da Bionic Ultimamente Principalmente no mais recente O 14 e o 13 Tá Eles aquecem muito Se você não tiver Uma capinha Pra proteger Sua mão A sua mão Vai queimar E eu não estou brincando Tá É um colega meu Que é o Gisele Taveira Inclusive ele postou No Instagram dele Ele basicamente Medindo o celular dele Entrando no Instagram E a temperatura Vai às alturas Isso porque Quem tá fazendo Todo esse Aquecimento global Na sua mão É o Bionic É os processadores Da Apple Então se eles não Corrigirem E colocarem Só mais potência Alta eficiência Igual eles estão colocando Vai aquecer E ninguém vai conseguir Segurar o celular Na mão Eu nunca vi Um celular Não poder ser Segurado na mão Ah Luiz Mas tem a capinha Tá bom Mas se eu não quiser Usar a capinha Se eu perder a capinha Eu não posso mais usar Eu vou ter que usar ele Como um passador de roupa Porque ele É quente Ok Vamos lá Vamos conversar Porque tem coisas aqui A gente precisa avaliar Ele tá falando aqui Que o iPhone 12 Pro É o melhor smartphone Para games Eu discordo Porque tem celulares Muito bons E precisa fazer Um benchmark Geralmente a Apple Perde os benchmark Fica lá em quarto Quinto lugar Não é o melhor Mas vamos ver E a câmera Todo aquele bonitinho Aquele zoom ótimo Aquelas coisas Que todo mundo sabe Que Tá bom É bom Depende Se você quiser olhar Dessa maneira É bom Pessoal Essa é a minha opinião Lembrando que Se vocês não quiserem Levar a sério Não precisa Foda-se Eu não tô nem aí Pra falar a verdade A Apple Faz um bom tempo Que ela não inova Na linha de smartphones Eu acho os computadores Da Apple Muito bons O sistema operacional Da Apple É muito bom Mas não tem mais inovação Sabe Quando você entra Num iPlace Que é um dos revendedores Da Apple Né Um autorizado Você vê que o destaque Dos caras É atender o telefone Pela notificação Por um pop-up Então faz muita diferença Quando você olha Uma tecnologia De verdade Que tá sendo lançada Sabe Algum diferenciado Igual a Apple Sempre fez Agora parece Que isso não existe Mais nessa marca Lançar celulares Pra Apple Agora Virou como se fosse Um Ah Toma aí Esse negócio Novo aí Que na verdade Não é novo Eu tô reciclando Peças do antigo Eu sei que vocês vão pagar mesmo Nesse exato momento Tem gente comprando Tem gente na fila Da Apple Eu tenho certeza Absoluta Tenho certeza Porque tem gente Que é fã Da marca Ela não é fã De tecnologia Ela não é fã Do que gostam Do negócio Sabe Não vai Na minha opinião É difícil entender Quem paga Ah mas Aí você deve estar pensando Assim Luiz Mas Quem mora nos Estados Unidos É barato Tá bom Beleza Mas você não mora nos Estados Unidos Colega Você mora no Brasil Ou Talvez Portugal Algum outro lugar Que você esteja vendo esse vídeo Mas É caro Não é barato Então Não sei Na minha opinião Não vale a pena Coloca nos comentários A sua opinião É bom a gente Comentar aqui Sobre Conversar Sem discussão Estou ficando por aqui Pessoal Um forte abraço E tamo junto É nóis